E no tempo, manhã não entra não, é excepção do bloco E no tempo, manhã não entra não, é excepção do bloco E no tempo, manhã não entra não, é excepção do bloco E aí, DJ FDPL, tu é feiticeiro? Põe tu as montagens pra tua cara, minha caixinha começou a se balançar Fim de semana e vai rolar curtição O piseiro diferente aqui é som de paredão Galera tá lançando novo, som que conta ria Aumenta o som DJ, vai comer essa porcaria Chega, fim de semana, vai rolar curtição Fim de semana e vai rolar curtição Galera tá lançando novo, som que conta ria Aumenta o som DJ, vai comer essa porcaria Galera tá lançando novo, som DJ, vai comer essa porcaria E aí, DJ FDPL, tu é feiticeiro? Galera tá lançando novo, som DJ, vai comer essa porcaria Galera tá lançando novo, som DJ, vai comer essa porcaria Galera tá lançando novo, som DJ, vai comer essa porcaria Galera tá lançando novo, som DJ, vai comer essa porcaria Mar heads